Olá turminha, tudo bem com vocês? Aproveitando que nós estamos falando sobre as hortas, vamos lá conhecer a minha também? Vem comigo! Olha só pessoal, pezinho de hortelã para fazer chá, lá mais no canto, pé de cebolinha, alface roxa, alface normal, mais lá no fundo tem a mimosinha, tem pezinho de almeirão, salsinha, olha que linda que está a horta. Aqui tem um pezinho de mexerica pocã, que faz pouco tempo que a gente plantou, um pezinho de limão, ele é pequeno, mas ele já está cheio de limão, e aqui traz um pé de manjericão. Espero que vocês tenham gostado, até mais!